Eu sei que tu vais me deixar Mas não há razão, quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti, diz meu bem Por que vás pra ti? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça infeliz Diz meu bem, por que vós pra ti? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder que imaginei Então sozinho eu viverei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Oh, bis bem, és o meu amor Oh, bis bem, és o meu amor Oh, bis bem, és o meu amor Manda como antigamente No conto de fadas Um carpinteiro Solzinho e sem nada Sem amor, sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais bela da terra Mas tinha certeza Que não era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi beber Se eu fosse um carpinteiro E você é a princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Escuta meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria uma fada Com rosa Com rosa me atira Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já volvido É tarde, eu vou partir Amor, eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se torneu Amor, ah, que foi essa canção Para um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor 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 Amor, ah, que foi essa canção Amor, ah, que foi essa canção Amor, ah, que foi essa canção